Agora abriu o sinal e a gente está atravessando aqui na rua de Palma de Mallorca Na cidade de Palma de Mallorca que fica na Espanha Aqui uma galera de brasileiros, esse aqui é o? Juvan Juvan Fala de onde, Juvan? Bahia, Salvador Fala da Espanha, mas é da Bahia Salvador Esse aqui é o? Cabão, Salvador, Bahia, Brasil Só tem baiano nessa Espanha, é? É sim E aqui? Cachês do Sul, Cachês do Sul Muito bem, e aqui? Maranhense, naturalizado em Paulista Olha aí, Maranhão E aqui uma farmácia, aqui é Ivan Firmino Falando Que vou passar aqui agora para o cameraman Quem vai ser o cameraman? Segura aí, velho Amanhã aqui vai todo mundo para a cadeirinha E eu vou ver aqui agora que eu estou pronto Tem balançado no... Vai filmando, velho Tem balançado no... Olha aí, velho Tomei 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 89,6 1,76 1,76 Tomei 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 É isso aí, todo mundo fininho. Manda um tchau pro Brasil. Tchau Brasil, um abraço. Tchau Brasil, um abraço. Vai pro YouTube, viu? Compromisso público.